Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Esta vez trago-os então à novidade do momento, que é a Boa Páscoa, a nova raspadinha agora que saiu da Páscoa temática. Esta é diferente do ano passado, ela tem 4 jogos. Vamos ver aqui o que a Caçara nos reserva aqui. Começar então com o jogo 3, 3 quantias iguais, é o que tem que sair. Podia sair aí já agora 10 euros, 3, 4 dias iguais. Para pessoal, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, façam também like e deixem ficar aí o vosso joia. Então, faz ver 20, 200, 50, vai lá mais 10, pelo menos, outros 200, pode ser 200 também. E 5, não, aqui neste primeiro jogo, quer dizer, o jogo 3, nada, tivemos. Vamos ver aqui, tem que sair o símbolo do sino, para ter prémio. Quem é a quantia ou a soma das quantias indicadas? Vamos lá ver. Joaninha. Borboleta. O arco-íris. Prenda. Sol. Estrela. Sino, com 20 euros, boa. Primeira espadinha boa Páscoa, primeira espadinha premiada. É, muito bom. Elas custam 5 euros, como eu disse, este ano. E... Então, já tenho lucro aqui, nesta espadinha. Olha, o prémio máximo desta espadinha é de 100 mil euros, pintinho, mas tinha que ser o sino. E a nuvem, aqui com 100. E a nuvem, aqui com 100. Tenho que me dar aqui as notas com mil. Chocolate aqui, com 50. Vamos ver também aqui o ovo. João, que é o João 4. A ver se tem prémios. Aqui o símbolo da Páscoa tem que ser igual aos outros símbolos. Os símbolos têm que ser iguais à abelha, que é o símbolo da Páscoa, então. Vamos lá ver. Se tem pra aqui uma abelha escondida. Tem o sol. Os nossos números, então, é o sol, aqui com 5 euros. A estrela, com 5. A probabilidade, esta espadinha é um milho de permeada em cada 3.10. Vamos lá ver. Então, tenho arco-íris. E aqui, será que tem que ver? Não tenho. A abelha. Aqui tem as moedas e a árvore. Por fim, a árvore aqui. Bem, vou ver agora aqui o jogo 2. Aqui no jogo 2 tem que sair o laço. Este laço aqui que vocês... Estão a ver este símbolo. E ganhamos a quantia ou a soma das quantias indicadas abaixo do laço. Se ela aparecer. Vamos lá ver. Para começar, tenho é um sexto aqui com o meu. Tenho a abelha aqui com 200 que havia de estar aqui no ovo. No jogo 4. Tenho uma joaninha aqui com 100. O sal aqui com 5. Depois, aqui tenho as moedas com 20. Aqui este pássaro. Será que esconde? Não. Tenho um cordeiro aqui com 5 euros. Nada. Borboleta aqui e já aparecer. Com 200. Por último, mas não me dizemos que cada vez tem o laço. Não. Tenho uma casa. Uma prenda aqui. Mas não. É bem. Bem pessoal, se gostaram do vídeo, façam like. Inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Aqui tive um lucro de 15 euros. Então, elas custam 5 euros. E até o próximo vídeo.